Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Procon Uberlândia alerta consumidores sobre golpes recorrentes. Novas oportunidades para capacitação gratuita são oferecidas neste mês de agosto em Uberlândia. Curso de manipulação de alimentos é oferecido aos servidores das escolas municipais. E ainda, CETRAN oferece serviços informatizados por meio do protocolo online. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você Procon Uberlândia alerta consumidores sobre fraudes mais comuns envolvendo dispositivos eletrônicos. Os registros envolvem os meios tecnológicos, como o SMS contendo links fraudulentos, boletos e sites falsos, PICs e empréstimos. No primeiro semestre deste ano, foram registradas 1.160 ocorrências de crimes cibernéticos em Uberlândia, de acordo com a Polícia Civil. Isto coloca a cidade do Triângulo Mineiro como a quarta com maior número de crimes virtuais registrados em Minas Gerais. As possíveis fraudes envolvem PICs, cartão de crédito, transferência bancária, consórcios, divulgação em página falsa e, o mais comum, o golpe do boleto falso. Se o consumidor for vítima de fraude, independente do tipo, a orientação é fazer um boletim de ocorrência na Polícia Militar. Para receber orientações e possível, é possível procurar o Procon, tanto pelo Disque Procon pelo 151 ou presencialmente. Quem está em busca de capacitação profissional terá, durante o mês de agosto, cursos profissionalizantes à disposição, oferecidos pela Prefeitura. As inscrições estão abertas e devem ser feitas no local de realização do curso. As oportunidades acontecerão nos centros profissionalizantes dos bairros Morumbi, Lagoinha, Campo Alegre, Luizote de Freitas, Tocantins, Planalto, na Estação da Juventude e também no Complexo Social Maravilha. A diretora de formação profissional Geração de Emprego e Renda, Cristina Palhares, conta um pouco mais sobre os cursos que estão à oferta da população. No mês de agosto, nós estamos com 19 cursos diferentes, com 31 turmas e nós estamos oferecendo 579 vagas em todas as áreas da beleza, mecânica, gestão empresarial, tecnologia, gastronomia e também na área de tecnologia. Os interessados em participar dos cursos profissionalizantes têm que ser jovens e adultos acima de 16 anos e comparecer nos centros profissionalizantes para poder fazer as inscrições, RG, CPF, comprovante de endereço. E também nós avaliamos a situação socioeconômica, por isso nós pedimos para que seja até 3 salários públicos. Curso de Manipulação de Alimentos é oferecido para servidores da educação. Cerca de 500 auxiliares e serviços gerais, contratados recentemente pela Secretaria Municipal de Educação, participam nesta semana do treinamento de integração com os manipuladores de alimentos da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia. O curso teve início hoje e acontece no formato híbrido. Durante a capacitação, os servidores aprendem a manipulação, higiene, métodos corretos de conservação, economia e conteúdos específicos sobre merenda escolar. Os participantes foram divididos em cinco turmas, que terão quatro horas de aulas presenciais no Centro Municipal de Estudos e projetos educacionais Julieta Diniz, o CEMEP, além de 12 horas de aula pela internet. O treinamento também é acompanhado pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar. A diretora do Programa Municipal de Alimentação Escolar, Tânia Martinelli, fala sobre a importância deste treinamento. Esse treinamento tem o objetivo de trazer para todos os manipuladores a reflexão de uma alimentação balanceada, de uma alimentação de qualidade, de como transformar essa alimentação, a melhor alimentação, a melhor merenda da vida dos nossos alunos. CETRAN disponibiliza protocolo online. Identificação de condutor, defesa prévia e recursos na JARI agora estão a um clique do cidadão. Isso porque a Prefeitura de Uberlândia sempre busca maneiras de facilitar o acesso da população aos serviços públicos. No caso dos condutores de veículos, é possível fazer pela internet requerimentos para identificação do condutor, defesa prévia e recursos na Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Esse tipo de demanda é recebido pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, por meio do protocolo online, disponível no portal da Prefeitura. O serviço resulta de uma parceria entre a CETRAN e a empresa de processamento de dados de Uberlândia Prodaúbe. Para acessá-lo, basta clicar na guia Serviços, no menu superior da página inicial do portal. A opção do protocolo online está em Serviços Online. E agora vamos a um rápido intervalo e já já voltamos com mais notícias para você. Eu sabia que a nossa cidade conta com o seu próprio espaço público de co-working, o UDLAB. Fica lá no Parque do Sabiá e é ideal para quem deseja trabalhar com praticidade e ainda aproveitar o contato com a natureza. Eu encontrei o UDLAB porque eu precisava de um local para trabalhar e aqui oferece uma mega estrutura, internet de qualidade, fora esse ambiente maravilhoso que fica dentro do Parque do Sabiá. E aqui no UDLAB eu consegui produzir resultados melhores e potencializar as minhas entregas. Vem para o UDLAB também! Transformando pessoas para transformar o mundo. Mais do que cuidar do meio ambiente, o DMAI se preocupa em conscientizar a população. Uma das formas é com a coleta seletiva, que só neste ano foi expandida para mais 17 bairros. Com a separação dos resíduos para a reciclagem, a autarquia ajuda centenas de famílias que têm renda garantida e protege a natureza com menos lixo descartado. Conheça mais sobre as ações do DMAI no portal da Prefeitura. Agora a notícia para quem possui dívidas tributárias junto à Prefeitura ou dívidas habitacionais provenientes de programas municipais. Está em vigor o Programa Extraordinário de Refinanciamento Municipal, mais conhecido como Refim Extra 2022. Trata-se do maior pacote de renegociação de dívidas da história da cidade. Lançado pelo prefeito Adelmo Leão no mês de maio deste ano, que concede descontos sobre multas e juros. Além de facilitar o parcelamento das dívidas. Mais informações você sabe, acesse o nosso portal. Atenção esportista, se você quer conhecer um pouco mais sobre o vôlei de praia, então não perca a oficina que acontece hoje, às 5 da tarde, promovida pela Federação Mineira de Vôlei com apoio da Futel. Chame seus parceiros, que são amantes do esporte, para aprender com as duplas Duda e Ana Patrícia e também Tainá e Vitória, ambas da equipe Praia Clube. O evento acontece na Arena Parque do Sabiá. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Bia Montes. Responsável técnico Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais.